Hoje eu rio por você A morte tentou descer, o amor de Jesus Mas Ele venceu e hoje vive E Ele nos ensinou que tudo bastará E o que realmente a contará é o amor É o amor Foi por amor que Jesus se entregou Numa cruz, por nos amar No pecado Ele nos libertou Não há no mundo nada que vence esse amor Foi por amor que Jesus se entregou Numa cruz, por nos amar No pecado Ele nos libertou Não há no mundo nada que vence esse amor Não há no mundo nada que vence esse amor